E hoje no nosso quadro receita, como eu já falei, um bolo de milho funcional. Bom dia! Bom dia, Marita! Bom, e hoje a gente falou sobre longevidade, sobre alimentação, então isso aqui tá... Falou sobre o óleo de coco, né? Óleo de coco, também tá na nossa receita funcional. Ah, então vamos lá. Por que você pensou em festa junina? Festa junina, mês de junho, então a gente quis trazer uma comida típica, um bolinho com chá. Tudo de bom, né? E numa versão funcional, com mais fibra, sem lactose, sem o glúten, uma receita extremamente saudável. Usando óleo de coco. Usando óleo de coco. Como o médico disse, né? Bom, fala os ingredientes então, pra você de casa já anotar. Os ingredientes são duas colheres de óleo de coco, três ovos inteiros, uma xícara ou uma lata. O ideal é usar o milho verde fresco. Mas, se não tiver, é uma lata de milho verde, meia xícara de leite de coco, uma colher de sopa de fermento em pó, duas colheres de sopa cheia de açúcar de coco, meia xícara de farinha de linhaça e duas xícaras de farinha de arroz. Primeira coisa, nós vamos bater o milho. Eu convido todo mundo para a minha festa O óleo de coco Ah, ele vai ser batido também, vamos bater O ovo Eu convido todo mundo para a minha festa E o leite de coco Só não convido você, porque você... É uma receita que não fica muito doce, muito saudável. Quem sabe demais, quem nunca chorou, quem nunca perdeu tudo, nunca viu o canal... Agora nós vamos juntar os sólidos, tá? Então aqui a farinha de arroz, que não tem glúten Aqui, para aumentar a concentração de fibras e a farinha de linhaça dá saciedade O açúcar de coco, que tem um índice glicêmico bem baixo, então cai lentamente na corrente E o fermento Então, ó, aqui estão a mistura Para finalizar, nós vamos misturar Pode jogar Ok Lia, quem quiser deixa um pouquinho, bate menos, fica um pouquinho no milho, né? Isso, para ficar uns pedacinhos do milho Ou bate tudo para ter durado Ou bate tudo Aí nós vamos misturar O forno já está sendo pré-aquecido Quanto tempo ele demora no forno? 20 minutos, meia hora, no máximo, dependendo Ó, ele fica uma pasta Bem durinha Bem durinha, né? Ele vai ficar tipo um... um curau Hum! Então não é um bolo que a gente pode esperar que ele fique muito fofinho Até pela concentração de fibra que ele tem Mas é um bolo extremamente saboroso, leve e com baixíssimo índice glicêmico Ó, eu untei a forma para manter a receita saudável com óleo de coco e farinha de arroz Aí você coloca, se você quiser colocar em uma forma menor Aqui eu obtenho essa forma... Bem durinha a massa mesmo, né? É, bem durinha, tá? Quem sabe demais, quem nunca chorou... Agora vai para o forno Vai para o forno Quanto tempo mais ou menos? De 20h e meia hora É demoradinho, né? É demoradinho Bom, a gente vai terminar e vamos colocá-la no forno Então vamos lá Fugiu do carnaval Bom, o nosso bolo já está pronto A gente já colocou canela Então vamos lá Então nós vamos cortar a peça Você sabe que eu adoro perguntar calorias, né? Uhum Então você já sabe a conta Já, ó Esse bolo aqui é na versão... Ele tem o açúcar de coco, ele não tem óleo de soja Então ele é menos calórico Um bolo normal de milho tem em torno de 215 O que? Um pedacinho? Um pedacinho Ah, que legal Esse aqui tem só 125 calorias Um pedacinho desse, mais ou menos? É Uhum Uhum Ele não é muito doce Porque assim, ó Se a gente for ver a proporção do açúcar numa receita normal É uma xícara de chá de açúcar Nesse bolo inteiro nós usamos duas colheres de açúcar de coco Gente, mas é uma delícia Ele é bem leve, ele é bem suave E como ele tem bastante fibra, ele te dá mais saciedade Uhum Faltou o chá aqui, né? Mas eu vou fazer em casa Vou fazer esse bolo pra mim Olha, mais uma vez amor Obrigada pela sua participação Obrigada a você pelo convite Mas a gente... Você vai comer comigo agora, né?